Seus planos vão dar certo até o final do ano? Vamos ver se até o final do ano seus planos vão dar certo Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Opção 1, cristal roxo, opção 2, o cristal da cor amarela Até o final do ano seus planos vão dar certo? Para você que escolheu o cristal da cor roxa A carta da árvore, a carta do coração e a carta dos caminhos abertos Sim, até o final do ano você vai ter prosperidade, seja amorosa ou financeira Algo que você quer muito você vai conseguir até o final do ano, caminhos abertos para isso Opção 2, o cristal amarelo, seus planos vão dar certo até o final do ano? A carta das estrelas, a carta dos trevos e a carta do urso Não, infelizmente até o final do ano você não vai ter os seus planos com objetivo Pelo menos não todos que você quer Aqui fala que demora mais um pouquinho, vai acontecer? Vai Só vai demorar mais um pouquinho Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, meu whatsapp é o 2198-655-6776 Tchau, 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 tchau E aí